Laura Medeiros nos traz o Correio da Semana. Laura. Olá amigos do Curva do S, sejam bem-vindos a mais um Correio da Semana. E a nossa primeira pergunta de hoje vem de Londrina, do Jaime Menezes. E ele comenta que já que o Chase está se aproximando, quem tem mais chance de se classificar? Os pilotos que estão entre os 10 melhores ou aqueles que já tem vitórias, mas que não estão nem entre os 20 melhores? Boa pergunta, boa pergunta. Talvez um pouco, acho que é uma área complicada. Eu acho que até um certo ponto é interessante. Depois de outro, por exemplo, eu não sei até que ponto, supapos e pontapés que mais ou menos aconteceram. Vou me exagerando um pouco assim, não sei se isso é um pouco ruim para a categoria. Embora eu tenha suspeita que o mais importante para a Nascar é o público interno. Ela tem o interesse no público internacional, mas o público interno ainda é o mais importante. E depois, se supapos e pontapés atraem o público, por que não? Eu penso o contrário. Eu penso que falem mal, mas falem da Nascar. Como nunca estamos acompanhando o interesse de pilotos a nível internacional. Fora os brasileiros, Montoya já compete há anos aqui. Agora os brasileiros, Nelsinho e Paludo. Kimi. Kimi Raikkonen. Já veio o Villeneuve. Agora se fala em Mikaçalo. E Aaron Trudeau. Ou seja, que cada vez mais está em evidência a Nascar graças também às suas que o Buxim leva. E um pouco off da pergunta, Roberto, mas importante. Acho que a gente em nenhum momento chegou a falar disso. A audiência para a Fox, que transmitiu a primeira parte da temporada, aumentou esse ano. Aumentou razoavelmente. A Fox bastante satisfeita. Obviamente a Nascar também bastante satisfeita. Então a tendência que a gente estava vendo de diminuir a audiência nos últimos anos melhorou pelo menos nesse primeiro terço de temporada. E a nossa segunda pergunta é de Porto Alegre, do Vitor Fagundes. E ele comenta que muito se fala do Steve Leter ser eleito o melhor chefe mecânico da temporada. Vocês concordam com isso? Bom, na minha opinião tem muito a ver com a última parte da primeira pergunta que o Sérgio falou. A audiência. Eu acho que faz bem para a Nascar, faz bem para a categoria o Deu Junior ser competitivo. E esse ano ele está competitivo depois de vários anos. Se não me engano faz quase três anos que ele não vence uma corrida. Eu acho que merece sim. Pelo único fato do Deu Junior estar sendo bem esse ano e estar levantando outra vez a audiência da Nascar. Definitivamente não. Lembrando que a gente está gravando isso. É importante deixar claro. Antes da prova de Michigan. Você falou três anos. Há três anos Deu Junior ganhou em Michigan. Quem sabe quando vocês estiverem vendo isso, Deu Junior ganhou a prova de Michigan. Mas talvez não. Mas igual eu acho que há outros... Eu acho que, por exemplo, o chefe dos mecânticos, faltou o nome, o do Carl Edwards, está fazendo excelente trabalho. O Bob Osborne. O Bob Osborne. O do Kevin Harvick também. O do Jimmy Johnson, óbvio, continua. O Chad Nauz, acho que por enquanto... É, talvez ali. Está no grupo. Ele sempre foi um bom chefe. Um ótimo. Um ótimo chefe dos mecânticos. Muito obrigada ao Jaime e ao Vitor pelas suas perguntas. E eu aguardo novas dúvidas pelo correio arroba curva do S ponto com. Até semana que vem. Obrigado, Laura. Semana que vem tem a prova de Infine, uma primeira das provas de percursos mistos. E esse ano, Sérgio, na minha opinião, muito mais interessante com as novas regras. Fiquem de olho em Pablo Montoya. Fiquem de olho em Marcos Ambrose. São, para mim, os pilotos que vão estar mais agressivos no próximo fim de semana. É, é sempre uma prova bastante interessante. Para mim, é uma das minhas favoritas. Ano passado, a gente não pode se esquecer. Marcos Ambrose tinha tudo para ganhar a prova. E faltando pouco para o final, caiu na bandeira amarela. Ele foi botar na banguela ali, mas numa subida. Uma subida. Vai ser numa subida. Acabou que não conseguiu ligar o carro. Realmente faltou alguma coisa. Deu algum, sei lá, algum circuito na cabeça do Marcos Ambrose. E ele perdeu a vitória, uma vitória que poderia ter sido dele. Eu concordo com você, Roberto, com essa questão do wild card. Mas a gente não pode esquecer também que Jimmy Johnson já ganhou. Enfim, eu nunca ganhei o Hopkins Grand, mas ganhou o clico no ano passado também. Sim, sim. Nessa prova do Marcos Ambrose. Nessa prova. O Tony Stewart corre bem. O Jeff Gordon corre bem. O Kyle Busch corre bem. O Kyle Edwards está correndo. O Kyle Edwards também corre bem. Então, eu acho que aquela história da NASCAR, Roberto, quando a gente começou a transmitir a NASCAR no início de 2006, acho que foi o primeiro ano que a gente transmitiu a temporada completa, é que haviam poucos pilotos especialistas em circuitos mistos. Acho que está ficando cada vez melhor esse número de pilotos especialistas. Ou, pelo menos, corre bem em circuitos mistos. Eu estou bastante ansioso para essa prova. Vai ser uma grande corrida. Mais uma vez, no próximo fim de semana. O Curva Ness fica por aqui. Semana que vem tem mais. Obrigado pela audiência. E não esqueça, o lugar de correr é na pista. Até lá. E não esqueça, o lugar de correr é na pista. E não esqueça, o lugar de correr é na pista.